Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sapiência e hoje a gente vai experimentar coala de halloween tá chegando halloween então eles já estão vendendo doces coisas de halloween que nem esse chocolate aqui de coala mas não é um biscoito micael é um biscoito ou é bolacha mas eu também não sei depende das pessoas que estão assistindo é uma bolachinha depende das pessoas que estão assistindo então bora abrir? vou abrir o céu eu vou abrir o céu eu vou abrir olha já tem um negocinho aqui na figurinha vou abrir o céu vamos abrir o céu a abri pega faz coala o que eu então acabou de derrubar tem desenhos coaola diferentes veio esse daqui com uma abóbora de halloween na cabeça agora vamos experimentar agora vamos experimentar coala é muito bom tá provado espera porque não sai do pacote mesmo eu tiro o pacote eu tiro o pacote e e e e e e outro coala talvez veio a escola aqui com o rabinho tá muito bom tá bom provado e você Ita se aprovou tá aprovado Ita é tá aprovado então pessoal hoje foi o vídeo espero que tenham gostado deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e tchau tchau